É que o nosso repórter Tony Black, ele está ao vivo, lá de Timor, e tem informações a respeito desse triplo homicídio. Ô Black, vem pra cá, tela dupla. Qual a situação aí em Timor, agora pro telespectador de casa que quer informações? É com você. Bom dia, Tracy, mais uma vez. Olha, o clima aqui é um clima realmente de muita comoção aqui, porque foram três pessoas da mesma família, ou seja, três irmãos foram assassinados dentro da sua própria residência. A residência fica aqui na rua de número 7 do Parque Alvorada, a polícia científica já no local, tá lá o carro também tumba aqui e as pessoas observando de perto, os corpos estão sendo examinados, ainda há pouco um policial apareceu aqui com as cápsulas. São três irmãos que foram assassinados dentro da sua própria residência, ou seja, das suas residências. Os três corpos ainda continuam aqui no local, a única emissora a estar no local é a nossa, em absoluta primeira mão, portanto, e o clima é aquele de tensão. Tá aqui, ó, esse carro branco aqui, que o Francisco Lúcio Souza tá mostrando, é exatamente o carro da perícia, ó, perícia oficial aqui da cidade de Timor. E aí, ou lá na frente, IML é o carro tumba pra levar os corpos. E qualquer informação mais precisa, nós vamos trazer, tá bom? Nomes e como tudo aconteceu. A casa foi invadida por homens que tiraram aí, portanto, a vida de três irmãos aqui, Parque Alvorada, na rua de número 7. Volto com você, Tracy. Obrigada, Black, pelas informações com agilidade. Tá aí a população reunida acompanhando o trabalho da perícia, nesse momento, da polícia. A nossa equipe de reportagem da TV Antena 10 foi até o local com agilidade, com urgência. Aqui a informação ao vivo tem prioridade. Black, qualquer novidade, volta aqui na programação. A gente quer detalhes sobre a identificação dessas pessoas mortas aí, executadas. Também já existem indícios da motivação desse crime. Apura aí essas informações que o nosso telespectador quer saber. Combinado? Qualquer novidade, você aciona aqui a produção do Balanço Geral Manhã. Tá aí pra você a nossa equipe em campo, trazendo a informação ao vivo, pra você ficar bem informado. É a cidade de Timor registrando violência já no início desta quinta-feira. Coloca na tela, dá pra colocar as imagens lá de Timor? Coloca na tela pro telespectador de casa. Tá aí, ó, muita ação nesse momento, lá no local, nessa residência, onde três, três homens foram mortos. Tá aí, ó, você acompanha agora o trabalho do Instituto Médico Legal recolhendo esses corpos. Trabalho de perícia já foi executado. Tá aí o nosso Tony Black, está lá. Avisa ele, por favor. Queremos mais detalhes. Quem são essas vítimas? A identificação são três homens mortos. Mortos, nas primeiras horas da manhã de hoje, lá em Timor, dentro de uma residência. Vários disparos. Trata-se de execuções. Três homens mortos já tinham passagens pela polícia, de acordo com a família. Foi essa informação que chegou aqui. O Tony Black está lá, você acompanha essas imagens aí. Enche a tela, enche a tela. Queremos os detalhes. Está aí o trabalho. A perícia acabou de entrar com indícios, vestígios colhidos aí na cena do crime. Era possível. Deixa, deixa. Avisa lá o cinegrafista. Avisa. Eu quero imagens. Eu quero o Tony Black ao vivo. Chama lá, entre em contato. Que o telespectador quer saber. Eu consigo colocar as imagens lá de Timor? Coloca aí, coloca aí. Avisa lá o Tony Black. Agora há pouco, gente, uma senhora estava desesperada, com as mãos na cabeça. Está aí. Avisa lá o cinegrafista que eu quero voltar com isso no próximo bloco. Combinado? No próximo bloco tem mais informações para você.